Você processou a banda Calcinha Preta, processou a Calypso e o Chimbinha e a Jama, por quê? Já que eram tão próximos. O que foi que eles fizeram? O que provocou isso? Qual foi o combustível que provocou esse processo, já que você os respeitava e você foi um contribuinte para o sucesso dessas bandas? Então Lobão, veja só, eu não estava preparado para essa sua pergunta direta, né? Fica à vontade, se você não quiser comentar também, fica à vontade. É bom esclarecer também, né? Eu não tenho problema em falar sobre isso, Lobão, porque como você falou aí, em um dos casos, já foi dada a sentença final, eu ganhei em três instâncias. Existe sim um processo que corre ainda em segredo de justiça, ele não saiu ainda. Tem um processo que corre em segredo de justiça, qual é? O da Calypso ou conta Calcinha Preta? O da Calypso, eu nunca processei Calcinha Preta, não. Ah, não processou Calcinha Preta? Não, é Banda Calypso, há 12 anos atrás. Ah, sim. E esse processo foi rolando, rolando, rolando. Está rolando até hoje, é um processo que rola há mais de 12 anos. 12 anos de processo, e ninguém na mídia divulgou isso, ninguém falou sobre isso. Você é a primeira pessoa... Não me pergunte como eu descobri, não me pergunte. A primeira pessoa que está sabendo, nem amigos meus próximos, amigos próximos, sabem disso, vamos saber agora. Por quê? Está acabando aí. Eu não sou um cara de estar contando minhas coisas, eu sou um cara muito reservado, eu gosto de estar... Mas, assim, como não tem nada demais também, é um processo que aconteceu, né, por conta de direitos autorais, né, e eu ganhei nas três instâncias. A empresa que perdeu é a empresa que era de Joelma e Chimbinha, eles desfizeram a sociedade, não encontrou nada para bloqueio de bens, na hora do bloqueio de bens, não encontrou nada em nome da empresa, e foi pedido uma despersonificação de pessoa jurídica para pessoa física. Eu acho que piora o caso aí. É, agora vai ser diretamente com as partes da pessoa física, então quem está respondendo agora é a própria Joelma e Chimbinha, e não mais a JC, que foi a empresa que eu tive que entrar na justiça, que eu vou explicar isso, Lobão, que você faz uma pergunta, porra, Beto, como é que você vivia na casa do cara e processa? Então eu queria deixar claro aqui o seguinte, que esse processo, Lobão, ele acontece por acaso.